Oi, gente, tudo bem? Estou de volta aqui agora para falar sobre a parte de direção de arte. O Tom exportou para mim dois elementos para eu poder trabalhar aqui em cima. Então, ele exportou para mim o celular, esse PSD aqui, que é o layout, é o que eu já deixei salvo para não cometer o erro que eu cometi da outra vez, só deixar salvo por último. Então, aqui tem o celular, que é esse elemento aqui, e também tem essa mask que eu pedi para ele porque eu queria ter esses elementos separados para trabalhar com cor, tá bom? Então, eu vou pegar esse celular, vou arrastar esse layer aqui para essa minha composição do layout, segurando o shift para ficar bem aqui no centro, e a mesma coisa com essa mask, eu vou pegar aqui e vou colocar aqui diretamente no centro. A mask que o Tom exportou para mim é essa máscara branca com preto. O que eu costumo fazer para ser muito rápido mesmo, eu venho para selecionar aqui, select color range, eu seleciono o preto ou o branco, tanto faz, eu seleciono tudo, deixo no máximo aqui de fuzziness, e aí ele vai selecionar tudo que eu tenho aqui de preto. Aí, com isso, eu já crio aqui uma máscara, tá? Eu vou selecionar aqui esse layer que é o do celular que ficou embaixo, vou clicar nesse ícone aqui que é a máscara. Então, eu vou desligar aqui o layer, e basicamente a gente tem aqui agora a tela do celular. Eu vou duplicar com o Ctrl J, selecionar a máscara e apertar Ctrl I para dar invert na máscara. Então, eu tenho aqui agora esses dois elementos separados. Pensando em questão de composição, cor e tudo mais, a gente sabe que varejo costuma ter um tom mais forte, né? Ele sempre vai para tons mais saturados, para elementos que são sempre vermelho, azul, amarelo. Assim, são cores fortes, são cores vibrantes para chamar bastante atenção. Eu vou escolher duas cores de uma maneira um pouco mais aleatória, para serviços realmente do curso. Então, a gente pode começar com o amarelo aqui. Vou selecionar o amarelo um pouquinho mais queimado mesmo, porque depois eu vou querer adicionar brilho, essas coisas. Então, eu gosto de começar com uma cor que está bem saturada, está aqui no talo da cor, mas ao invés de ele ser tão claro que é indo para um verde, eu quero que ele seja um pouquinho mais queimado, indo mais para o vermelho. Então, eu tenho aqui, eu selecionei essa cor, e eu vou agora apertar Alt e Delete ali em cima, e eu pinto todo o meu layer dessa cor. As pessoas também costumam usar aqui o baldinho, então eu vou dar Ctrl Z para mostrar, mas com o baldinho você também pintaria ele. Então, Alt e Delete, eu tenho aqui toda essa área pintada. Outra cor que complementa muito bem o amarelo é o azul. Então, eu vou utilizar o azul para pintar a parte do celular, essa base, que é essa parte aqui assim, essa daqui. Como que eu faço isso? Eu tenho várias opções de fazer esse tipo de efeito, mas o jeito que eu acho mais prático, que eu até pedi para o Tom exportar tudo em cinza, é usando o Hue Saturation. Então, apertando Ctrl U, a gente tem essa tela aqui que é do Hue Saturation, e a gente pode colocar aqui em Colorize. Colorize, basicamente, parece que não mudou nada, mas se você deixar mais escuro e deixar mais saturado, ele vai ficando mais amarelado, ou ele pode ir indo para o branco. Eu, obviamente, não quero ir para o amarelo, eu quero ir para uma cor azulada, para ter um bom contraste, está vendo? Então, eu vou deixar mais ou menos aqui assim, acho que não precisa ser tão saturado assim, a gente pode trabalhar um pouquinho melhor com a cor aqui assim. Eu acho que aqui a gente tem um bom complemento. Certo? Agora, com a tela do celular. Eu gosto já do jeito que ficou, com esse recorte e tudo mais. Eu não vou deixar o celular vazado aqui, para a gente poder ver o fundo, porque depois eu vou querer adicionar brilho e alguns outros detalhes. Então, eu vou selecionar aqui e fazer a mesma coisa, gente. Eu vou colocar aqui o Ctrl U, da Colorize, e aí eu vou deixar isso daqui mais saturado, e transformar isso daqui em um tom mais amarelado também, tá? Então, eu vou deixar aqui para o amarelo, mas o amarelo dessa vez um pouquinho mais claro, porque eu quero parecer que a tela do celular tem mais brilho, né, do que a gente tem ali no fundo. Então, aqui assim, pronto. A gente tem, acho que ele ficou meio esverdeado, deixa eu deixar aqui assim um pouquinho mais para o... Não preciso mais deixar no Colorize, porque ele já está colorido, tá? Então, eu vou deixar só um pouquinho mais para cá e deixar ele um pouquinho mais claro aqui assim, pronto. Acho que assim a gente pode ter uma cor um pouco mais interessante do que estava, que eu tinha sem querer deixado um pouquinho mais para o verde. Então, pronto. A gente tem aqui a tela do celular. Uma coisa que eu gosto de fazer também é usar o Levels, que é o Ctrl L, eu tenho o Levels aqui, para poder trabalhar um pouco na curva da cor. Então, eu vou deixar ele um pouquinho mais para cá, que é assim. Sem só ir com o Saturation naquela parte de iluminância, porque senão ele fica só muito escuro. Às vezes, eu quero só uns pontos mais claros e uns pontos mais escuros. Vou fazer a mesma coisa aqui com o celular também. Então, ir com 50%, né? Com aquela parte azul. Eu vou deixar... Eu vou trabalhando aqui um pouquinho nessas pontas. Se eu mexo aqui nessa ponta, ó, você vai ver que tem um resultado bem diferente se você mexer por aqui só, porque aqui ele pega todo o seu elemento. Aqui ele trabalha na parte de luz e sombra do seu objeto. Trabalhando com 3D, não trabalhando com flat, é bem melhor trabalhar usando Levels, para você também chegar na cor que você quer. Aqui já é um layout que me agrada, mas a gente sempre vai precisar destacar melhor o nosso elemento. Então, eu vou criar um novo layer aqui. Vou vir aqui, ao invés de usar o baldinho, eu vou usar o Gradient Tool. E, ao invés de deixar isso daqui amarelo, né, que nem está aqui, eu vou deixar branco, tá bom? Então, deixei aqui, branco. E eu vou usar esse gradiente aqui. A gente tem esse gradiente que ele faria assim, que é o tradicional, né, que você pega e tem um ramp lateral ou para qualquer lado que você queira, mas eu quero um que seja oval, quero que ele seja central daqui para fora. Então, vou usar esse daqui, que é o central, vou clicar mais ou menos aqui no centro da tela e arrastar até onde eu quero que ele vá. Então, eu tenho aqui agora esse efeito de brilho aqui no centro, usando o Ctrl T para ter o Transform Tool. Então, eu vou agora segurar o Alt e aumentar um pouquinho aqui, porque eu quero que ele fique maior. Então, assim, eu já acho que está legal, está ficando realmente já mais interessante o nosso layout, mas eu quero deixar ainda com o Edge e diminuir um pouco a luminância dele aqui, o fio dele, para que ele fique com um tom de amarelo mais claro. Eu não quero que ele vá para o branco. Eu sei que eu já comecei com o layer branco, mas eu quero usar o efeito do Edge justamente para ele trazer esse brilho. Então, eu venho aqui mexendo mesmo com a setinha para cima e para baixo do teclado para eu ver qual é o limite aqui que eu quero, que eu acho legal. Ok? Acho que por aqui, assim, já está bem interessante. Então, eu vou deixar aqui com 70%. Esse 50% e esse azul, a gente pode deixar ele um pouquinho mais claro do que ele estava, tá? Ele está, acho que, muito escuro. Então, vou trazer aqui com levels para a gente chegar mais ou menos aqui na cor. Tem um outro elemento em 2D que eu quero utilizar agora, que é para fazer um efeito visual mais impactante quando ele for fazer aquele giro 360. Mas esse elemento, eu vou fazer ele na mão, direto dentro do Animate, no futuro, quando a gente for fazer a parte do módulo de finalização. Então, só de marcação, eu vou adicionar um efeito que eu já tenho pronto, só para mostrar para o Tom qual que é a intenção que eu tenho com a animação dessa cena, desse projeto, na verdade, como um todo, porque a gente tem mais do que uma virada. Mas depois eu vou explicar como fazer isso manualmente. Eu vou pegar aqui, eu já deixei salvo na pasta do curso, esse brilho aqui. Então, eu vou pegar esse brilho, vou arrastar para cá. E é mais ou menos aqui, assim. Vou aumentar o tamanho dele. que eu acho que a gente pode ter. Vou duplicar, Ctrl J, e vou virar ele aqui, assim. Que eu acho que é mais ou menos aqui, assim, o efeito que seria legal da gente ter. Para na hora que virar, ter um elemento mais ou menos desse jeito. Quando a gente for para o módulo de finalização, eu vou explicar melhor como que a gente vai fazer esse efeito na mão. Vou ensinar para vocês a animação 2D frame a frame. Vai ser super simples, super rápido. São só 7 frames, mais ou menos, que a gente tem para ter esse tipo de efeito de transição. Mas, por enquanto, é isso. Para o Tom poder dar uma olhada, para ele entender qual que é a intenção do projeto, eu vou deixar ele assim. E é isso, pessoal. É um layout bem simples. Eu acho que ele já mostra para o Tom exatamente quais são os elementos que eu acredito que fique melhor sendo amarelo, sendo azul, o que a gente vai ter de cor, de brilho e tudo mais. E, obviamente, isso é apenas um layout, é uma referência. É um guia para o Tom poder trabalhar dentro do cinema 4D para ele poder escolher as cores dele. E aí, com certeza, a gente vai ter muito mais efeito de reflexo aqui nos cantos. A gente vai ter muito mais detalhe mesmo nessa cor. É justamente um guia simples para ele poder se guiar para a gente ter um resultado muito melhor no futuro. Vejo vocês, então, no módulo de finalização. vocês vão ver agora como o Tom vai finalizar isso certinho dentro do cinema 4D para poder mandar esse render para mim. Até mais.